Uma Noite Basta para eu ficar ligado a ti Um mistério, algo que eu nunca senti Preciso de ver-te de novo Uma Noite Um mistério revelou-se sem paixão Bateu forte dentro do meu coração Quero sentir-te de novo Enjo Teus cabelos ao luar Fazem-me à noite sonhar Que somos mais que um amor Enjo Teu corpo que me fascina Esqueço a prisão da rotina E qualquer tipo de dor És minha deusa do amor Uma Noite E toda a minha vida fez sentido És bem menor que fruto proibido Preciso de ver-te de novo Uma Noite O fogo do teu beijo me queimou E a minha alma se iluminou Quero sentir-te de novo Enjo Enjo Teus cabelos ao luar Fazem-me à noite sonhar Que somos mais que um amor Enjo Teu corpo que me fascina Esqueço a prisão da rotina E qualquer tipo de dor És minha deusa do amor És minha deusa do amor Enjo Enjo Teus cabelos ao luar Fazem-me à noite sonhar Que somos mais que um amor Enjo Enjo Teu corpo que me fascina Esqueço a prisão da rotina E qualquer tipo de dor És minha deusa do amor És minha deusa do amor Enjo Enjo Enjo